Lisboa já tem a pista de atletismo Muniz Pereira. A pista foi inaugurada por Cavaco Silva e serviu para homenagear o maior técnico português de atletismo. Assim foi batizada a terceira pista com o nome Muniz Pereira. Alunos de escolas, uma área de gente da política e do desporto estavam lá para aplaudir a figura mais importante do atletismo português. Mas aos 86 anos de vida, junta mais um dia de felicidade. Sempre fui um homem feliz, porque toda a minha vida fiz aquilo que gostam e ainda me pagavam. Portanto, sempre fui feliz, mas hoje é um dia especial realmente. O senhor hoje não vai chorar, pois não? Não sei, não garanto nada, não garanto nada. Se isto continuar assim, vai ser difícil. Um sentimentalão. É esta a palavra que Muniz Pereira usa para se definir. Emocionou-se facilmente quando viu dezenas de jovens correr à volta da pista. As lágrimas ameaçaram cair quando recebeu das mãos de Cavaco Silva a medalha de honra da cidade de Lisboa. Ser coração de manteiga não é o único traço forte da personalidade deste homem. É a grande qualidade dele, é a tembozinha dele, a persistência. De tanta tembozinha nasceram campeões que Portugal nunca vai esquecer. Talvez outros tenham ficado para trás. Eu conheço há muitos anos, desde o tempo em que era praticante de 110 e 400 metros de barreiras. Um homem que contribuiu muito para a formação dos jovens portugueses no campo do desporto e que deu muitas alegrias a Portugal. Ele retribuiu com música a outra faceta do professor. A filha e a eterna companheira de há mais de 60 anos lá foram trauteando a última obra e outras canções com que Muniz Pereira encantou a audite.